Peppa Pig! Eu até consigo imaginar a Dory falando Para de se mexer homi! Ai que delicio verão! Chegamos na praia gente e vocês vão ter uma surpresa! Uhul! Além de sermos canguru a gente tem um submarino! Bora todo mundo entrando! Será que vai aguentar o peso? Manha! Manha tá afundado! Menino submarino fica debaixo da água mesmo! Olha uma tartaruga! Sai da frente! Gente encontramos o tesouro! É do governo querida!